Que vida boa, comendo meu pirulito, assistindo um filminho Oi Tizinho, pode ficar com o Cartoon Dog pra mim hoje, ah e o Cartoon Cat também Eu vou dar um rolê com o meu mamuzinho que já volto Ah, e se cuidar bem deles pra mim, na volta ganha um beijinho Vem, vem Cartoon Cat, vem, vem Cartoon Cat, vem Ah, vem, 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 não tenha medo, não tenha medo, vem, vem, é o It, vai Isso, isso, vai, vai Cuida bem deles pra mim, It Ah, e lembrando no final, tem beijinho, bye Se comportem, meus mamães, beijo Mais, 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 mais É agora Eu achei que tava tudo bem Mas eu tava errado Cuidado esses dois capados Que comem que nem cavalo Tava indo passear Quando eu vi meu sapo rasgado Ela disse que eram bonzinhos Mas são a peste do cão Tive uma ideia então Tomei minha decisão Ou você se comporta ou vira o salsichão Cartoon Cat, toma decisão Cartoon Dog, toma decisão Ou vão virar salsichão Eu já sei o que vou fazer Amarrar vocês na cadeia Usar manopla do Thanos E fazer desaparecer Eu já sei o que vou fazer Amarrar vocês na cadeia Usar manopla do Thanos E fazer desaparecer Vocês tem duas opção Bonzinho ou salsichão Eu já tô com muita fome Eu prefiro salsichão Então vai ser assim então Vou comer os dois então Depois entrego o parliquina Só o cachopão Cheguei, cadê meus bebê? Aqui estão eles Meus bebês Eu já tô com muita fome